Vamos lá, senhores, essa aqui é a câmera, é uma Keliad, tá? Essa câmera é a mesma da Xiaomi, que é a Asco, é a mesma resolução, são câmeras que estão saindo no mercado. Então, pra você que quer uma câmera boa, que tem um desempenho de uma GoPro, só que hoje você paga muito a marca GoPro, porque a câmera hoje tá cada vez pior, então quer dizer, os chineses eles estão superando hoje, você vê a Xiaomi com os celulares dele tá desbancando até o iPhone, então assim, eu vi nessa câmera, eu peguei ela pra teste, eu usei ela num ambiente igual nós estamos aqui, só pra me fazer os testes de imagem. Ela tem um estabilizador de imagem, eu achei até melhor do que a GoPro 9, a imagem dela, ela é uma cor mais viva e eu já tenho a GoPro, então eu comprei essa câmera pra me testar essa câmera e ver o que o pessoal falava e olha, a câmera me surpreendeu, viu? Eu acho que é uma das câmeras que eu peguei assim, não de marca, as melhores que eu peguei. Ela é uma Keliad, né? Essa câmera pra você ter ideia, ela filma, olha só, em 4K, 60 e 30 frames por minuto. Ela tem em 180p, ela vai dar 160, 60 e 30 frames por minuto. Ela tem 720, 24 frames, tá? As fotos dela são 20 MB, 20 MB, 16, 14, 10, 8 e 5 MB, isso você pode configurar. Ela é a prova d'água, sem a case, tá? O formato de um vídeo dela é 254 Move e foto é JPG. A bateria dela é uma de 3.7, 1300 mAh, de lá é um lítio, de lítio, tá? Ele tem um controle remoto de 2.4 GHz, Wi-Fi, as linguagens dela são multidual, tem português, russo, tá? E ela tem um outro negócio bacana, cara, ela é duplo visor. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou primeiro filmar a câmera, o que que ela faz, os recursos dela, depois eu pego os acessórios. Ó, a câmera é essa, ela vem com uma case, tá? Ela vem com uma case bacaninha. A câmera não foi usada, essa câmera foi usada só pro teste mesmo, se eu volto a frisar com vocês. Então, essa aqui é a câmera, tá? Ela tem aqui 2, você liga a câmera aqui, ó, ela liga rapidamente, ó, tá? Você vê aqui o estabilizador de imagem. Eu já consegui gravar entre 60 e 80 minutos em 4K por 30 frames. Eu não consegui gravar em 60 frames, porque o meu cartão não é o cartão, o cartão que tá aqui não é o cartão classe 10. Então, vamos lá, ela é tocha, tá vendo, ó? Você tem aqui, ó, resolução de vídeo. Você tem 4K, 60 frames, como eu falei, ó. Aqui, porque ela tá com estabilizador, qualidade de vídeo, alta, média e baixa, gravações de voz, valor de exposição, estabilização de imagem, looping, tá? Aqui em configurações, você tem a frequência, os sons, equilíbrio de brancos, efeitos, tem vários efeitos. Depois eu vou gravar pra vocês verem. Dá até e hora, né? E outra coisa bacana que eu vi, pra você que tá começando a fazer vídeo, se você aperta aqui, segura ela, ela vira a tela pra frente. Tá vendo? Eu tô filmando isso aqui no celular, tá, pessoal? Então, aí você segurou de novo, ela passa lá pra trás, tá? Ela tem o Wi-Fi, que você conecta no celular, eu vou desligar a câmara. Aqui, olha, ela vem com a bateria e o lugar de colocar o cartão, tá? Ela é blindada, olha. Olha como é que ela é blindada, olha, ela tem uma borracha aqui. Você pode entrar com ela sem a case. Com a case, você vai até 40 metros. Com ela, sim, você consegue ir até 5, 6 metros de profundidade. Então, quer dizer, é uma câmara 4K, toche, né? E agora eu vou falar dos acessórios e vou filmar um pouquinho com as qualidades de vídeo pra você ver como é que é a filmagem dela. Até mais então, peraí. Então, vamos lá, olha só, de acessórios. Ela veio aqui, ó. Essa já é a filmagem com a câmera. Ela tem um ângulo de 170 de abertura de lente. Ela faz vídeos de time live, faz vídeos de alta velocidade, faz vídeos de lenta, câmera lenta. Então, assim, é uma proposta de uma câmera bem completa, tá? O que eu mais gostei dela foi a estabilização de vídeo. Aqui dentro, ela vem, ó. Ela vem com o cabo pra você prender, dois adesivos, vem aqui os velcros pra você colocar e amarrar. Isso aqui também eu achei muito interessante. Foi uma proposta bem bacana dessa câmera. Você tem um tipo relógio. Na parte superior, você tem aciona e desaciona o vídeo. E aqui a câmera, se você quiser tirar foto, tá? Então, eu achei bem bacana isso aqui. Nesse outro estojo, ela veio com todos os acessórios. Além de vir com a case, né? Ela vem com esses acessórios aqui, ó. Vem com o guidom. Vem com esse aqui. Vem com esse aqui pra você colocar direto nela, sem a case. E os acessórios completos que vem numa câmera dessa, tá? Então, assim, eu gostei muito da câmera. A câmera é uma imagem excelente. Só que eu já tenho uma outra câmera. Você vê aqui, ó. Só que eu já tenho uma outra câmera. E eu tô passando ela pra vocês no Mercado Livre. Esse vídeo eu fiz pro Mercado Livre. Bom, espero que você tenha gostado da minha explicação. E essa aí é a câmera 4K. Eu vou fazer algumas filmagens focando aqui. Ou lá na paisagem. Pra vocês verem as formas e vou falando qual o jeito que eu estou filmando. Um abraço pra vocês aí. E aí E aí E aí